Esse talvez seja um sonho. Quem vai dizer o que você foi feito para fazer? Para você ser livre, acho que primeiro você tem que saber do que é que você quer se livrar. Eu tenho muito orgulho de ser uma cantora preta, de ser uma mulher preta, de ser preta. Que uma mulher se sinta segura andando sozinha à noite. Não existe esse lugar. Então eu tento deixar com que a minha luta seja o menos pesado possível.